Agências bancárias da Caixa Econômica Federal abrem neste sábado para pagamento das contas inativas do FGTS. Isso para quem nasceu em dezembro. Na segunda, os bancos começam a funcionar duas horas mais cedo. Esta é a fase final do programa, que termina no dia 31 deste mês. Vamos falar de lei seca. Desde o início do ano, já foram realizadas quase 200 operações em todo o Estado. Mais de 800 condutores foram punidos por misturar álcool e direção. E para apertar ainda mais o cerco, equipamentos modernos serão usados nas ações. Até quando vamos transitar na contramão da vida? A frase, que fica no alto do viaduto na subida da ladeira Geraldo Melo, um dos pontos mais movimentados da cidade, tem o objetivo de conscientizar os motoristas, evitar atos imprudentes, promover mudança de comportamento. É nessa mesma linha que Detran, em parceria com o Batalhão de Trânsito, investe insistentemente na Operação Lei Seca. Em seis meses, foram realizadas 192 operações em todo o Estado. Mais de 13 mil veículos foram abordados e 883 condutores penalizados por dirigirem bêbados. Os números mostram que as ações de fiscalização são eficientes e constantes, mas revelam também que ainda falta muito para a conscientização dos motoristas. Existem ainda pessoas que insistem nessa prática, mas só através de educação e fiscalização é que vamos mudar essa história. Segundo o Emanuel, este trabalho intensivo de fiscalização começou em 2012. Desde então, houve redução de 22% no número de acidentes e 48% no número de óbitos, de acordo com o HGE. As penalidades são duras e o Estado está investindo em novas tecnologias para melhorar a fiscalização. Estamos testando o equipamento, um etilômetro com tecnologia australiana, onde nem é preciso você soprar no nosso bico. Apenas na certa distância nós sentimos que você está empregado. Então, preste atenção. Nós estamos buscando tecnologia para mudar essa história. Os motoristas reconhecem a importância das operações e deixam a dica. Altamente importante, primeiro pela responsabilidade de cada cidadão em não estar atingindo o próximo, não estar usando o veículo como arma branca, praticamente. Fica a dica, não beba. E se dirigir, se beber, não dirija. Isso mesmo, motoristas se conscientizem. Os fortes ventos que atingem o litoral alagoano estão causando muito prejuízo aos pescadores. O mar agitado impede que eles saiam com as embarcações e várias foram danificadas com a força das ondas. Já começa a faltar pescado na balança de Jaraguá. Está faltando todo tipo de peixe aqui. Só tem só esses aqui. Todo tipo de peixe, toda qualidade. Só tem aqui o camurim, a cavala, só esses dois tipos mesmo. E as postas da Arabaiana, mas são os filhos únicos que tem, mais nada. Os barcos continuam atracados. A maré alta conseguiu danificar esta embarcação. Ela só não afundou por conta das boias improvisadas. O prejuízo é grande. Ele estava lá fora, lá no meio do mar. A gente já trouxe para cá. Mas só que aqui vai ter que colocar os negócios para poder suspender, para poder a gente trazer para a praia, para poder desgotar o barco. E prejuízo aí já calculado, quanto vai custar? Rapaz, nada, nada. A faixa de 15 mil reais. Este outro barco está passando por manutenção devido à ressaca do mar. Quebrou a borda, quebrou o banco, quebrou o leme. Aí eu vou ter que pagar o carpinteiro, o carpinteiro fazer o serviço. Vou gastar uns mil reais aí, só nesse prejuízo aí. Há 15 dias os pescadores estão em terra. A chuva é forte e a ventania tem impedido a prática e trazido muitos prejuízos. Este pescador experiente passou por situações difíceis em alto mar. Por isso, prefere ficar conversando com os amigos, nesse tempo chuvoso. Tempestada, você sai no tempo manto, chega lá, o tempo engrossa e você tem que enfrentar. O coração fica pequenininho? Não, o cara se arrepende até o dia que nasceu, né? E um alerta para os pescadores. A previsão é de chuva isolada e ressaca no mar. A previsão para este final de semana ainda é de tempo encoberto, como está hoje, com aquelas pancadas rápidas de chuva. Isso deve permanecer durante toda esta sexta-feira, durante o sábado e o domingo também. Podendo começar a melhorar na segunda metade do dia de domingo. Os moradores de Atalaia tomaram um susto ontem com a queda de uma torre da igreja de Nossa Senhora da Conceição. O prédio já havia sido interditado por causa das rachaduras e infiltrações. A Pacata Praça, de repente, se viu tomada de curiosos e expressões de perplexidade. Fiquei sem acreditar nisso aí. Impressiono muito, porque isso aqui é muito antigo, né? Mas impressionada mesmo ficou Dona Fátima, que mora bem perto da igreja e viu quando a torre desmoronou. Foi muito desesperador. Muito, foi muito de repente. Chamou o menino da igreja, chamou o padre. De repente, muito assustador. O desabamento da torre esquerda aconteceu ontem à noite em Atalaia. Não houve feridos. Essas imagens gravadas num celular mostram o momento do acidente. Mas quem vai se confiar, mas a gente está vendo tudo rachando, não é? Segundo a Defesa Civil, o prédio já havia sido interditado por apresentar rachaduras e infiltrações. Com o desabamento, outras fissuras se formaram. Aí o órgão não descarta a possibilidade de novas ocorrências. O material usado era gila, cal e mel naquela época, né? É uma estrutura bem antiga, não tem amarrações, não tem estrutura metálica, não tem concreto. E ocasionou isso aí por conta das fortes chuvas que ocorreram no nosso estado, particularmente em Atalaia. A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1856 e nunca passou por uma grande reforma. Agora as missas serão celebradas neste espaço, cedido pela prefeitura, enquanto a igreja é reconstruída. Nós estamos tentando fazer campanhas para levantar fundos, porque nós não temos, porque exige uma condição maior, mas os fiéis já estão chegando com doações de cimento, com alguma coisa, para a gente tentar conservar, pelo menos, a característica original aparente. E veja o que foi destaque no quadro A Semana em Um Minuto. Na segunda-feira mostramos que uma barreira caiu no bairro do Bebedouro, em Maceió, e atingiu três casas. A população estava resistente em deixar os imóveis. Na terça, você viu que foram registradas na capital várias quedas de árvores, o que interditou vias da cidade. Em Cruz das Almas, uma grande e antiga árvore caiu em cima de postes. O trânsito ficou bloqueado por horas. Devido aos fortes ventos, a Capitania dos Portos emitiu alerta para uma possível ressaca. Este foi o nosso destaque da quarta. Ontem, exibimos que moradores e comerciantes da região norte de Maceió sofrem com constantes quedas de energia. E hoje, mostramos a torre que desabou da igreja Nossa Senhora da Conceição, em Atalaia. Ninguém ficou ferido. O prédio já apresentava rachaduras e infiltrações. Com as chuvas, a situação piorou. No próximo bloco, as dicas da nossa virada cultural e uma entrevista aqui no estúdio com uma das atrizes do musical Cartola, que está em cartaz neste final de semana, em Maceió. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri